Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando a maratona aí? Que lixo, cê tá de brincadeira É só eu sair que você vê a temporada inteira Já assistiu Bates Motel Breaking Bad, Stranger Things, que homem infiel Assiste tudo sozinho pra ser mais cruel Usou a minha televisão Mas não pare de assistir Pode terminar de ver esse episódio aí Que decepção Divide minha Netflix com um vacilão Pra assistir The Walking Dead eu esperei você Agora some dessa casa e compra sua TV E pra pagar a Netflix que te satisfaz Toma aqui esses 20 reais Pra assistir The Walking Dead eu esperei você Agora some dessa casa e compra sua TV E pra pagar a Netflix que te satisfaz Toma aqui esses 20 reais Ai, 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 ai Ai, 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 ai E pra pagar a Netflix que te satisfaz Toma aqui esses 20 reais Tchau, tchau, tchau Tchau Vamos ver.